Música Fernando tem uma oficina mecânica na rua Alfredo Vogelbacher, um local simples, localizado na região da Velha Grande, em Blumenau. O interesse em trabalhar com carros vem desde muito pequeno. Ainda criança já gostava de observar motores e ferramentas. Trabalhou como funcionário em uma oficina mecânica e há dois anos resolveu abrir o próprio negócio. Desde criança eu me dedicava a carro. Esse foi o meu gosto, sempre. Antes de abrir a minha própria oficina eu trabalhava de funcionário. Eu resolvi sair de lá, fiz um acordo com o meu patrão, resolvi sair de lá e comprei as ferramentas que eu podia comprar e comecei a trabalhar. A paixão por conserto de carros vem de família. Fernando aprendeu o ofício com o tio. E o filho dele, Carlos Eduardo, de apenas sete anos, já pensa em seguir os passos do pai. A esposa trabalha no mesmo local da oficina. Ela tem uma pequena facção de costura e atuam juntos, dividindo o espaço. Quando precisa, ela ajuda o marido. É, quando eu preciso tirar uma caixa, vamos supor assim, né, para trocar uma embreagem, eu chamo ela, me ajuda a tirar, me ajuda a colocar. Apesar de a oficina estar localizada em um local mais afastado, os clientes vêm de várias regiões de Blumenau. O atendimento, muitas vezes, já começa pelo telefone. Tem que fazer isso ali, né, e olhar o negocinho do afogador dele, né, também não está funcionando. De manhã talvez não vai ter como, mas até meio-dia eu creio que eu consigo deixar pronto. Não, eles me ligam, né, às vezes, olha, Fernando, quando eu posso trazer o carro e tal, daí só dou o endereço e eles vêm. Como o Fernando é o único mecânico da oficina, consegue consertar apenas dois ou três carros por dia, dependendo do problema do veículo. O trabalho começa cedo e não tem hora para terminar. É, eu chego aqui sete e meia, seis e meia, às vezes, depende. Quando tem muito serviço, eu fico aqui até onze, meia-noite. Não tem horário. Tem horário para chegar, agora passa aí, já é mais complicado. Como a concorrência nesse ramo é grande, a conquista do prêmio vai ajudar também na compra de novos equipamentos. É ferramenta, né, que são, o custo dela são bem caros, assim, para carros mais novos, né. Vai que dá a sorte grande e eu consigo comprar as ferramentas que eu preciso, né. Para pôr no ponto, pistola, um aparelho para limpar bico. Fernando, como todo empreendedor que está começando, já enfrentou muitas dificuldades, mas pretende seguir em frente. Para chegar até onde eu cheguei, eu já suei bastante e não vou existir, tá. É complicado, mas estou levando. Com as mãos sujas de óleo e o rosto suado, Fernando encerra mais um dia de trabalho pesado. Tchau, tchau.